O quinto é minha lei, pro meu enredo José Sarney. O quinto é minha lei, pro meu enredo José Sarney. O quinto é minha lei, pro meu enredo José Sarney. É nome de luta, exemplo e trabalho, é paciência, é união. É Rosa Guerreira, é Marli sua paixão, ou abre alas deixa o quinto passar. Ou abre alas deixa o quinto passar, com o estadista do meu voto popular. E contigo, contigo Maranhão cresceu. Do Itaqui a boa nova esperança, e a ferrovia piui piui. Tão importante quanto o leite das crianças na cultura. Deixou na folha os mistérios de querente, que os piocos lá do Mojó. Contarão pro meu presidente embalaê. Embalaê, mamãe que ola, embalaê. Com essa alegria, vou levar José pelo fardão da academia. Embalaê, embalaê, mamãe que ola, um grande amor, ninguém contesta. O povo canta a escola, e a Madre Deus está em festa. Pelas teias da liberdade, democracia, escrevi essa história de poesia. Estrelas da cor de Jussara, brilharam no céu do amanhã. Iluminando o caminho, esse menino do perico humano. É José, José Sarney. É nome de luta, exemplo e trabalho. É paciência, é união. É Rosa Guerreira, é Marli, sua paixão. Vou abrir alas, deixa o quinto passar. Vou abrir alas, deixa o quinto passar. Com o estadista do meu voto popular. Vou abrir alas, deixa o quinto passar. Vou abrir alas, deixa o quinto passar. Com o estadista do meu voto popular. E contigo, contigo o Maranhão cresceu. Do Itaquia, boa nova esperança. E a ferrovia, piuí, piuí. Tão importante quanto o leite das crianças. Na cultura, deixou na folha os mistérios de querente. Que os piocos lá do Mojó Contarão pro meu presidente. Embalaeu, embalaeu, mamãe que ola. Embalaeu, com essa alegria. Vou levar José pelo fardão da academia. Embalaeu, embalaeu, mamãe que ola. Um grande amor, ninguém contesta. O povo canta a escola. E a Madre Deus está em festa. Embalaeu, mamãe que ola. Embalaeu, com essa alegria. Vou levar José pelo fardão da academia. Embalaeu, embalaeu, mamãe que ola. Um grande amor, ninguém contesta. O povo canta a escola. E a Madre Deus está em festa. Embalaeu, mamãe que ola. Embalaeu, com essa alegria. Vou levar José pelo fardão da academia. Embalaeu, embalaeu, mamãe que ola. E a Madre Deus está em festa. Embalaeu, embalaeu, mamãe que ola. Embalaeu, com essa alegria. Obrigado.